A Prefeitura Municipal de Guidoval, na gestão 2017-2020, vem realizando diversos trabalhos voltados para o crescimento da cidade, na saúde, na educação e muito mais. Como é o caso da creche municipal, que está pertinho de ser inaugurada. Quem vai trazer mais informações para a gente é a nossa prefeita, Soraya Vieira. Então pessoal, hoje estamos aqui na creche, onde temos 1 milhão e 200 reais. É a nossa próxima obra que vamos inaugurar. E já começamos a fazer o jardim, e essa obra a gente conseguiu através do FNDE, na época, e tivemos que comprar o terreno. Compramos esse terreno no valor de 60 mil reais, e o muro também não foi contemplado pelo recurso da creche. Da creche foi 1 milhão e 200, o muro foi 100 mil, o terreno 60 mil, foi contrapartido da Prefeitura, através das economias, né? Que a gente tem... que a gente faz, na verdade, né, Vanderlei? É. Todo mundo fala assim, tem que ser seguro. A gente tem que carregar a Prefeitura, assim, nas mãos. É bom, para a gente estiver se administrando a casa da gente. A casa da gente. E a gente, em breve, né, eu hoje, eu quero convidar vocês para estar conhecendo a obra. Vem cá, Vanderlei. O Vanderlei é o nosso chefe de obra, né, que está acompanhando a evolução da obra. Falta somente 10% para a gente fazer a entrega dessa obra maravilhosa. Os banquinhos nós já trazemos, já estamos organizando, aonde que vamos fazer um jardim, né? Para as nossas mães esperarem as crianças. Já plantamos algumas coisas. Aqui, ó, é um pátio, né, com refeitório. E aí, pessoal, aqui, esse aqui é um modelo de chão duraflor, né, Vanderlei? É um tipo de chão, assim, que é uma coisa moderna, né, que a manutenção é muito fácil. E estamos aqui, com certeza, vou à Brasília, para a gente ver se a gente consegue estar liberando esses 10% que faltam, para terminar, né, esse jardim aqui, nós que já fizemos. E essa creche vai estar atendendo 180 crianças. Já estamos funcionando duas salas ali do lado, no Centro Infantil Cidvieira, né, duas salas, para fazer já um, já começar, né, a informar no sistema. E, se Deus quiser, ano que vem, estamos aqui entregando essa obra para a comunidade. Mais essa obra, né? Mais essa obra, né? Eu quero estar agradecendo aqui o Vanderlei também, que dedica, né, o seu trabalho, para estar fazendo tudo da melhor forma possível. Olha, gente, tem uma coisa importantíssima, do jeito que ela começou a administração, ela continua com todo o entusiasmo e nos cobrando atuação. É, e o mais importante não é fazer, é continuar. Continuar. E a nossa ideia é estar fazendo essa inauguração agora, esse ano ainda, da nossa creche. E quero falar para vocês que o maior orgulho, além de estar entregando essa creche para a população de Fidalval, é que essa creche, essa grande obra aqui, vai levar o nome da minha mãe, Maria da Glória Vieira. Maria é uma pessoa que trabalhou na educação durante 40 anos, deixou muitas recuadações boas junto aos jovens, junto às crianças, curava muito um bíblico pela cidade, né, deixou um legado. Então, assim, esse, além de estar entregando essa alegria, esse grande patrimônio para a cidade, eu vou estar deixando o nome da minha mãe marcado. Então, assim, eu estou muito feliz e, se Deus fizer, esse espaço aqui vai ser maravilhoso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho